As ocorrências de contrabando e descaminho, olha só, aumentaram 400% nas rodovias que cortam o Estado. Resultado de um trabalho integrado das polícias fechando o cerco, né? As operações entre as forças de segurança pública tiraram de circulação mais de 29 milhões de reais em mercadorias. Essa prática criminosa, além de oferecer risco à vida, ainda provoca concorrência desleal e causa desemprego no país inteiro. Camila Rodrigues conta pra gente. No galpão da Receita Federal tem de tudo. Cigarros, pneus, brinquedos dos mais diversos, produtos alimentícios e eletrônicos. Tudo entrou no país de forma ilegal, por contrabando ou descaminho. O trabalho da Receita começa bem antes, na própria apreensão junto com as polícias, troca de informação, trabalho realmente conjunto de investigação, gerenciamento de risco. E após a apreensão, a Receita faz todo o processo administrativo legal pra poder dar o perdimento e a futura destinação dessa mercadoria. O número de apreensões desses produtos em Goiás aumentou 400% no primeiro mês deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Enquanto em janeiro de 2023, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 23 veículos, no ano passado foram 5 nas rodovias federais que cortam o estado. Há um serviço de inteligência por trás dessas apreensões. Esse serviço é muito bem realizado, inclusive com a parceria de outros órgãos, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as Forças Policiais de Segurança Pública de Goiás. E com a Receita Federal. E diante desse levantamento, dessas análises de informações, aí a gente já tem os veículos de maneira mais precisa para serem abordados. Em 2022, as operações policiais tiraram de circulação mais de 29 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas ou sem nota fiscal só aqui em Goiás. No Brasil, as apreensões foram na casa dos 3 bilhões de reais em produtos ilegais. Goiás está na região central do país e os criminosos utilizam essa posição estratégica no mapa para dois objetivos. Usar como rota de transporte para outros estados e como centro de distribuição. A maioria das mercadorias que entra no país sai do Paraguai. Daqui sai para o sudeste do país, norte, para todas as regiões. Como eu disse, Goiás é um entreposto logístico e distribui, inclusive até o nordeste também é um grande foco de distribuição. Estradas estaduais e vicinais também são usadas por contrabandistas. E por isso, a Polícia Militar atua com batalhões especializados. As operações são feitas pontuais, de acordo com as zonas de criminalidade em todo o estado. Então, nós trabalhamos sempre tentando antecipar o crime, tentando antecipar. Essa modalidade nossa vem trazendo grandes resultados. Então, principalmente o batalhão de divisas, nós colocamos em todos os pontos necessários no estado, visando principalmente coibir a entrada de infratores da lei que possam aumentar os índices criminais em todo o estado. No começo do ano, essa carreta abarrotada de pneus foi apreendida em Itumbiara. A carga, comprada sem o recolhimento de impostos, foi avaliada em mais de um milhão de reais. Esses outros três veículos também foram apreendidos pela PRF no sul do estado. Dentro dos carros, produtos contrabandeados e sem nota fiscal. Tudo é levado para a Receita Federal e cada item tem um destino. Se ela for uma mercadoria proibida, ela será destruída, como acontece com cigarro, agrotóxico, cigarro eletrônico. Se ela for uma mercadoria permitida de comercialização no Brasil, ela pode ser doada para instituições filantrópicas, para órgãos públicos ou vai para leilão. Quem transporta e vende essas mercadorias está sujeito à prisão. Quem consome também pode ser penalizado. Os crimes de contrabando e descaminho geram prejuízos diretamente para a população. Cada mercadoria ilegal que uma pessoa adquire, ela está prejudicando a economia nacional. Ela está incentivando uma concorrência desleal e está causando desemprego em nosso país. Então a gente pede a conscientização da população. Se nós queremos um Brasil melhor, cada um tem que fazer a sua parte.